Fala galera, é maravilhoso aqui do canal com meus irmãos e olha, vai ter uma festa aqui sábado e tem uma fala maravilhosa ali, a gente precisa tirar, dando um nome as paus, unidades, então vamos tirar. Você derrubou lá embaixo. Olha, ele ficou ali procurando a casa dele. Tomou um restinho. Você tá louco, meu? Olha o tamanho dos marimondos que tem ali. Olha ali, quantos marimondos tem naquela porra. Olha ali, a casa ali, ó. Ai caralho. Caiu lá embaixo? Agora é hora. Não, e você tá louco? Ele jogou essa aqui pra mim. Caiu, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Caralho. Caiu, porra. Não saiu. Olha ali na puta. Nossa. Caralho. Vamos pegar mangueira, mas posso. Vamos pegar a VAP. E agora tá com a... Tão unido. Agora eles vão se fuder. Quero ficar lá, pode aí pra não pegar a VAP. Tem ninguém lá embaixo? Tem ninguém lá embaixo? Vai. Sai daí. Não caiu, não caiu. Que pariu. Ali ó, no cantinho ali. Cadê? Olha lá, olha lá. Tem outra aqui. Tá aqui, cara. Desfazer, desfazer, desfazer. Não caiu essa porra. Aqui, ali, 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 ali. Mata aqui, mata aqui. Mata, 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 mata. Aqui, aqui, ó. Aqui. Vai, agora joga lá em cima. Caralho, essa porra não cai. Precisa ser o jato mais forte. Caralho, os bichos estão. Espera aí, caralho. Olha aí. Aí! Ali em cima. Ali, ó. Isso aí foi o vídeo, galera. Toque favorito. E aí, ó.